Os caras são todos de ozelito, mano. Eles vão zoar com o cavalo, hein. Vai tomar o coxa. O que vai zoar com o coxa? Zoa, seu trouxa. Zoa ele lá, vai. O outro já pegou a pedra pra tacar no cavalo. Nossa, saiu no maior pau o cavalo. Não quero nem ver. Mas tá vendo?